Olá, você que acompanha a Diário TV, a partir de agora você vai ter as informações do nosso boletim direto da redação da Diário TV e do jornal O Diário de Teresópolis. A primeira notícia que a gente traz para você é a informação sobre uma apreensão feita pela polícia militar no interior do município. A gente traz para você essa imagem aí dessa arma que foi apreendida no último final de semana com um homem que estaria vendendo armas de fogo e realizando caça de animais silvestres na localidade de Santa Rita, no 2º Distrito. Equipes da Patamo e do DPO de São Pedro montaram a operação e conseguiram chegar até o denunciado. O homem negou as informações, mas entregou o revólver Rossi calibre .22 e 19 munições. Na residência havia também a quantia de R$ 8 mil em espécie, dinheiro que o suspeito não soube explicar a procedência. Como existe a possibilidade de ter sido obtido por ato ilícito, no caso a venda ilegal das armas de fogo, o valor foi recolhido e apresentado na 110 DP e após prestar depoimento, o morador de Santa Rita ficou preso em flagrante pelo crime de posse legal de arma de fogo. Está aí, informação importante. Lembrando que realmente se não tiver porte de arma é um dos crimes que você realmente não tem como ser liberado se for preso em flagrante. Muito cuidado aí para você não recair nesse tipo de problema. Não tenha arma sem ter a posse devida, sem ter a devida legalização de porte de arma. E agora a gente fala sobre uma novidade do DETRAN, que no estado do Rio decidiu reabrir as 12 SIRETRANs, 12 postos SIRETRANs. O DETRAN vai reabrir nesta quarta-feira, dia 9, entre elas a unidade de Teresópolis, seguindo protocolos sanitários. Nas SIRETRANs é possível tirar dúvidas sobre procedimentos do departamento, realizar o licenciamento anual, emissão do CRLV, fazer a comunicação de venda de veículos e abrir processos administrativos. A unidade de Teresópolis funciona na rua Josefa Jorge Copelo, ao lado da Casa de Cultura, no bairro de Fátima. E também, além disso, além dessa situação, a gente traz para você um outro ponto em Teresópolis, que também é importante para grande parte da população, falando ainda de trânsito, mas dessa vez de rodoviária. A gente trouxe ontem a notícia sobre algumas plataformas da rodoviária estarem interditadas por conta desse escoramento aí que você está vendo. E o que aconteceu foi que ônibus acabaram se chocando contra a base dessas plataformas. A gente entrou em contato com a Prefeitura, que respondeu o seguinte. A Secretaria de Segurança Pública informa que houve interdição preventiva de plataformas no terminal rodoviário José de Cavalo, Janote, por conta de colisão de ônibus da aviação Dedo de Deus em uma coluna. Foi feita a ocorrência e a aviação assumiu a responsabilidade pela obra de reparo, que está sob supervisão de engenheiros da empresa de ônibus e da Prefeitura, para a segurança dos usuários da rodoviária. Então está aí a resposta da Prefeitura falando sobre a situação, né? Essa batida do ônibus que causou essa interdição, esse escoramento aí que vocês viram com toras de madeira. E realmente é uma situação que a gente vê que há anos a rodoviária não passa por uma reforma, por um melhoramento ali, né? Recentemente o prefeito colocou luz de LED ali. Acho que piora a situação, porque aí você consegue ver melhor a sujeira, o mofo, as rachaduras, né? Deveria ter primeiro cuidado melhor das estruturas. Caso disso aí que acontece na movatida de ônibus, é necessário fazer todo esse escoramento, mais trabalho, mais dificuldade para esse serviço de atendimento. Por conta disso, a gente divulgou essa situação na nossa página, a página do jornal O Diário de Teresópolis no Facebook. A gente divulgou essa situação e a população em piso, né? Quem foi lá comentar reclamou muito da situação da nossa rodoviária. Como você vai ver aí em algumas mensagens que a gente traz para você. Veja só como o pessoal se manifesta. Tem algumas mensagens ali, que eu vou ler algumas. Essa rodoviária é uma vergonha. Qualquer turista que chega na cidade, dá de cara com esse lugar, certamente se questiona sobre a viagem. Tem também ali, o correto é botar abaixo desse terminal. Do outro lado ali, tem além de mal conservado atendimento da aviação, Teresópolis também reclamando. Tenho com vergonha da nossa rodoviária. Tá demais, enfim. Você vê aí muitas reclamações. E tem mais, né? A gente recebeu muitas reclamações aí. Você pode ver na outra página mais reclamação, não só da própria rodoviária, do atendimento. Já passou da hora de modernizar essa rodoviária de Teresópolis. Precisa evoluir. Do outro lado ali, é inacreditável o jeito que se preocupa com a segurança das pessoas. Sem contar que estamos numa cidade que diz ser turística. Um lixo de rodoviária. Olha só, tem que fazer outra rodoviária. Essa aí tá um lixo. Cadê a prefeitura? Sabiam que a taxa de embarque é cobrada do usuário? Pra onde vai essa grana? Tá aí. As reclamações do pessoal que frequenta, que precisa da rodoviária. E realmente, reclamações procedem. É necessário a gente ter um terminal rodoviário decente. A gente sabe que esse daí já passou da época, mas também sabemos que o grande problema é que parte dessa rodoviária não é pública. Ela é privada, tem donos. A parte das lojas tem donos. A prefeitura, ao que cabe a ela, a parte das plataformas, realmente tem que dar uma melhorada ali enquanto estiver utilizando esse espaço. Se não, fazer como Petrópolis fez e conseguir um novo espaço pra montar uma rodoviária moderna, melhor e que possa também até ser entregue pra iniciativa privada, né? Pra fazer a gestão coisa melhor do que a prefeitura ter que se preocupar com a rodoviária, né? Modernizar a gente e ir pro novo tempo aí. Enquanto isso não acontece, a gente espera que pelo menos o paliativo seja feito. Vamos falar agora sobre novidade nas eleições? Os deficientes visuais foram acolhidos aí pela justiça eleitoral, receberam aí uma novidade importante, vão ter uma facilitação na hora de votar. E a gente traz pra você através dessa matéria que a gente vamos exibir agora. Não, ainda não estamos no dia das eleições municipais 2020. Não precisa se preocupar. Esse é apenas um teste que seu Edinaldo e dona Josimeire estão fazendo no novo sistema de sintetização de voz da urna eletrônica. Oi, você está votando para vereador no candidato 96. O nome e o número usados pelo casal são de candidatos fictícios. A massa terapeuta e o aposentado são pessoas com deficiência visual. Os dois foram os primeiros a testar a novidade que permite que o eleitor escute o nome do candidato escolhido na hora da votação. Antes, apenas o número do concorrente era falado. Então, conta pra gente, seu Edinaldo, o que o senhor achou dessa novidade? É bem legal. É uma novidade bem interessante. E eu tenho certeza que as pessoas com deficiência visual vão aprovar. Antes não tinham o sistema de voz, de ouvir os números que foram digitados. O nome do candidato, tanto o vereador, por exemplo, que vai ser o pleito para vereador e prefeito. Agora vamos ter essa novidade. Achei ótimo, né? E eu espero melhorar muito, muito mais, né? Porque sempre o deficiente visual, acho que toda deficiência, mas nós precisamos mais. Porque, por falta da nossa visão, então... Porque um cadeirante, um surdo, ele enxerga. E nós, como é que ficamos, né? Então, agora está ótimo pra gente, tá? Para que o novo serviço seja utilizado, é só o eleitor informar o desejo ao mesário na hora da identificação. É necessário que ele use fone de ouvido para que o sigilo do voto seja garantido. O equipamento será fornecido pela Justiça Eleitoral. A Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE levou cerca de quatro meses para deixar a urna ainda mais acessível às pessoas com deficiência visual. A gente está implantando uma melhoria importante na urna, com relação à acessibilidade, que é a sintetização de voz nas orientações para votação na urna. Antes a gente tinha um sistema que tinha áudios pré-gravados. Isso limitava muito o que a gente podia fazer na urna. A gente não poderia, por exemplo, falar o nome dos candidatos, porque seria um volume enorme de gravações ter que ser feito em um espaço com muito curto de tempo. Agora a gente vai ser capaz de fazer isso. E receber duas pessoas que são aquelas que efetivamente vão usar essa novidade, é fundamental para que a gente entenda se estamos no caminho certo, se esse novo mecanismo de acessibilidade, de fato, ajuda as pessoas a votar, e se a gente pode implantar alguma melhoria nova. Muito bom, muito bom a gente saber que a democracia realmente vai trabalhar, porque é a forma correta de incluir os cidadãos, transformando as pessoas que poderiam estar incluídas, mas que pela nossa Constituição tem que ser incluídas, tem que ter uma forma igualitária de participação. Então essas pessoas com deficiência visual também vão ter essa oportunidade de poder escolher seus candidatos, ouvir lá na urna quais são os nomes dos candidatos. Muito importante isso. E a gente segue agora o nosso boletim falando sobre uma situação que a gente, infelizmente, temos recebido notícias de pessoas morrendo de infarto, com pessoas como a gente trouxe aqui, infelizmente, pessoas importantes aqui, muito conhecidas, como o Tião Correia, o Lipe, recentemente morreram de infarto, mas não só a questão do infarto, mas doenças do coração em geral têm sido muito registradas e essa questão que abrange muito mais ao homem do que a mulher, o homem é mais propenso a essas doenças, com maior letalidade, inclusive, de acordo com os próprios médicos, essa situação é preocupante em vista das autoridades de saúde, que dizem que é necessário cuidar mais da saúde do coração, é melhor cuidar mais da prevenção, porque depois existem muitas doenças que podem afetar a sua saúde que você pode nem perceber e de uma vez só ela pode tirar a vida da pessoa. A gente conversou recentemente, fizemos uma entrevista com o cardiologista Pedro Tales, do Hospital São José, que explicou a situação do mal súbito. A gente falou primeiramente do mal súbito, mas também com foco em todas as doenças que podem atingir o coração. Então, é importante você se alertar para a prevenção, principalmente caso você tenha outras pessoas na família que tenham passado por esse tipo de problema, com doenças do coração, com histórico de doenças cardíacas na família, o cuidado tem que ser redobrado. Vamos então a essa matéria, essa entrevista com o médico Pedro Tales. Quem possui algum episódio familiar de morte súbita precisa ter cuidado maior com a saúde e buscar um acompanhamento de um cardiologista. Essa preocupação é importante para tentar identificar previamente possíveis sinais de que a pessoa possa desenvolver alguma doença cardíaca grave. Pessoas com idade a partir dos 30 anos já devem buscar esse acompanhamento que pode ser realizado de forma semestral ou anual. De acordo com o doutor Pedro Tales, chefe da cardiologia do Hospital São José, casos de morte súbita podem ocorrer com pessoas jovens e há relação com a questão hereditária, mesmo quem possui bons hábitos de vida. Então, essas pessoas familiares, independentes, filhos, primos, netos, devem procurar um atendimento médico para poder fazer prevenção desses eventos. Isso é importante. E você pode evitar esses eventos, filhos dessas pessoas, procurando atendimento cardiológico especializado, fazendo exames de prevenção, testes aerométricos, exames de avaliação laboratorial. Com esses exames a gente tem como detectar situações potenciais de risco para ele. Entendeu? Seria muito importante. Conseguir detectar sinais de que a pessoa possui chance de desenvolver algum problema com antecedência não é simples, mas a realização dos exames específicos possibilita a base para que o acompanhamento médico seja mais eficiente. Existem alguns sinais que podem ou não estar presentes antes desse evento. Seria uma dor no peito em algum tipo de atividade, uma dor atípica que ele não consiga entender o porquê, ou uma sensação de palpitação, uma batida irregular do coração, porque normalmente nós não sentimos o coração bater. E em situações, durante o dia da atividade dele de estresse, de corrida, ou de repente resolver fazer uma corrida de final de semana, aí sentem um certo desconforto no peito, é a hora de fazer uma verificação mais detalhada desse processo. O cardiologista destaca que a população normalmente negligencia a importância da prevenção e afirma que isso precisa mudar. Com certeza, por falta até de orientação das mídias de informação. Eu acho que isso que vocês estão fazendo agora é um papel muito importante no sentido de divulgar a necessidade do ser humano, do homem e a mulher, a partir de uma determinada idade, com história familiar de patologias de coração, procurar se criar uma prevenção, que medicina preventiva é a medicina que tem melhor resultado, apesar da curativa também ter, mas a preventiva, você prevenir doença, sabendo da história prévia de familiares, vale a pena. E não tem diferença entre homem e mulher nessa situação? Não, não tem diferença. A chance da mulher ser acometida por situação como essa, pela proteção hormonal que ela tem, isso acontece de uma forma mais tardia do que no homem, no homem é mais precoce. Por isso que eu citei para você 30 anos, homem e a mulher, a partir dos 45, 50 anos, quando ela começa a perder a função hormonal dela. Só para destacar, essa reportagem foi feita antes da pandemia da Covid-19, por isso que a gente está aí sem máscara nesse procedimento. Foi feita um pouquinho antes da pandemia, ainda não tinha esse problema, não tinha essa situação que infelizmente a gente vive. E outro ponto a se destacar é prevenção sempre, né? A gente vê aí todos os cuidados, ainda relativo à Covid-19, muita gente está deixando de ir ao médico, está evitando de sair por conta da pandemia. Não faça isso. Se você tem alguma suspeita aí de algum problema cardíaco ou qualquer dúvida, procure o seu médico, não deixe para depois, porque depois pode ser tarde, né? Então, é importante a gente sempre dar esse destaque. Vamos falar agora de cultura? Teresópolis tem o seu festival, o Festival de Cinema. O Festival de Cinema de Teresópolis chega para mais uma edição, como a gente já trouxe aqui a informação. Esse ano, infelizmente, mais uma vez por causa da Covid-19, vai ter que ser online essa edição, você vai poder participar através da página do Facebook do Festival de Cinema de Teresópolis. Procure lá no Facebook, Festival de Cinema de Teresópolis, que você vai poder participar dia 10 e 11 aí, a programação com os filmes, você vai poder votar entre os melhores. Já são filmes premiados, né? Que ganharam nas edições anteriores, mas você vai poder escolher o vencedor deste ano. E para fazer um convite especial para você, a gente traz aqui o convite do Delmo Ferreira. Ele que é professor, escritor e também presidente da Academia Teresopolitana de Letras, ele também traz essa informação, esse convite, porque ele também já participou desse festival, até mesmo como ator, né? Atuou em um dos filmes que participou aí em 2011. Vamos trazer então o convite do Delmo Ferreira. Olá, meu nome é Delmo Ferreira, sou escritor e presidente da Academia Teresopolitana de Letras. Fui professor e diretora de junto do Colégio Euclides da Cunha e durante o tempo que trabalhamos juntos, eu e Jorge Campista Cabral, vimos que temos muitas coisas em comum. Uma delas é entender que a escola pode desenvolver talentos e descobrir vocações. Por isso fizemos várias ações diversificadas, e uma delas, que apoiei desde o início, foi o Festival de Cinema do Colégio. Hoje, Festival de Cinema de Teresópolis, já na sua décima edição. Cheguei até mesmo a participar como ator de um dos nossos filmes, podem acreditar. Teresópolis já foi a cidade dos festivais e pode voltar a ser, com pessoas como o Jorge, que acreditam em seus projetos. Porque os sonhos podem mudar a realidade dependendo de quem sonha. Parabéns aos participantes, que venham muitos dez festivais pela frente e que Teresópolis volte a ser a cidade dos festivais, a cidade que queremos e a cidade com que sonhamos. Está aí, então, o convite feito. Participe, então, do Festival de Cinema de Teresópolis, que no ano que vem, com certeza, vai voltar à sua edição presencial, com muito mais gente, num formato bem legal, contando também com a participação, né? A gente conta que essa vacina do novo coronavírus, vacina contra essa Covid-19, surge logo no começo de 2021, no máximo, para todo mundo se vacinar, ficar bem seguro e podemos voltar ao velho normal e melhorados, né? E com isso a gente encerra o nosso boletim direto da redação, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Lembrando que você acompanha o nosso trabalho no site netdiario.com.br. Vá lá, confira as notícias, fique bem informado, fique atualizado. Também confira as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, lá tem tudo para você também. e ainda interagir com a gente, mandar o seu recado, pedir também alguma reportagem, fazer alguma denúncia aí que você acha que tem que ser divulgada e tem que ser cobrada do poder público. A gente encerra, então, o nosso boletim, mas voltamos a qualquer momento em nossa programação com outras informações. Até a próxima!